Nos tempos de Bonaparte, Lisboa, 1807. Extra! Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá um mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de política, papilista. O que é que tem nesse pasquim que estás a vender? Como posso saber se eu sou cego? Agora você, vê! É o menino que lê pra ele. Me larga! Como é que eu posso ler seu analfabeto? Vai, some daqui. Não quero mais Vert pela frente. E muito menos eu desejo Vert. Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra durante estantes da Europa. Ah, este corso é infernal. Em dez anos passou de soldado ao imperador. Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer. Essa é das gordotas, hein? Veio mais cedo hoje, não era hoje? Alteza, Napoleão exige o rompimento com a Inglaterra. Quero ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco dos seus bens. Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Eu no Conselho de Estado. Justamente com as coisas mais urgentes é que não devemos agir com precipitação. Sua Alteza Real, Príncipe Regente. E os meus conselheiros comecem a aconselhar. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão. A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza, conheceis bem o estado lastimável das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade, a solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, D. Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós? A Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga ao D. Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, Majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O Padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, D. Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Uma solução menos drástica, Alteza, seria enviar apenas vosso filho, o príncipe herdeiro, para o Brasil. Perde-se o reino, mas preserva-se a coroa e a dinastia. Palácio de Que Luz Ai, acudam! Ai, que os demônios estão a me levar! Calma, minha mãe! É o Joãozinho, seu filhinho! Desde que a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe D. João é o regente. Ai, quem são esses querubins? São as princesinhas, as infantas. Venham dar um beijo na avózinha, hein? Olha lá os netinhos, hein? D. Miguel e D. Pedrinho. Ai, que lindos! Tomei uma decisão. Pedro, não vai sem a família real. Ou vamos todos ou todos ficamos. Oh! Só não decidi ainda se vou ou se fico. No Palácio de Pontainebleu, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Alô, eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo. Mas já que eles me querem como inimigo, voilá. E agora, minha Santa Bárbara, o que Vossa Alteza vinha a fazer? Rejeito o bloqueio continental desse perverso gaulês ou confisco os bens dos ingleses? Vossa Alteza não decidiu se vai ou se fica. No que vai dar essa história? Ei, meu São Jerônimo? Ir ou não ir, eis a questão. Palácio de Queluz, Lisboa, 1807. Não me vou, Brasil, não importa! Ai, pode ser que vá, pode ser que não. Desde 1802, o príncipe e a princesa vivem separados. Até golpe de estado contra o marido, Dona Carlota já tentou, declarando-o louco. Dom João vive no mosteiro de Mafra e Dona Carlota no Palácio de Queluz. Enquanto isso, o exército francês marchava pelos Pirineus, norte da Espanha, rumo a Portugal. Em Lisboa? Alteza, o nosso embaixador acaba de chegar da França com mais notícias. Se Portugal não fizer... O que eu quero, a casa de Vargança, dentro de dois meses, deixará de reinar na Europa. Estas são palavras do Napoleão. E nada que Dom João fizesse agora ia deter Napoleão. Voz do rio Tejo, Lisboa. Não, os ingleses! Dom João fica do lado dos ingleses, não se submetendo aos caprichos de Napoleão. Os britânicos escoltam a frota portuguesa, fazendo jus à aliança do passado. Sir Sidney Smith, aceita um refugiado britânico? Lord Stringford, quer me explicar se nós, ingleses, somos inimigos ou guardacostas de Portugal? Well, até onde eu saí, estamos tentando logibriar Napoleão com uma aparência de guerra. Minhas ordens são bombardear Lisboa e capturar a frota caso o príncipe regente se recuse a ir para o Brasil. Quais as chances do príncipe decidir não embarcar? Eu diria que é 50%. Aposto uma libra a um chilim que ele fica. Fechado. Enfim, as tropas francesas entram em Portugal. E em que estado? Recebemos ordens do comando para recebê-los como amigos. Nossa! A tropa francesa está em fringalhos. Isto é uma pena, pois desse jeito ia ser canja de galinha derrotá-los. Trangalhos, canja, e é verdade. Alteza, o exército francês já está em Abrantes. Acabo de receber o jornal de Napoleão. Talvez esta leitura ajude a Vossa Alteza Real a tomar uma decisão. A casa de bregança cessou de reinar. Então, comecem a mudança, ora pois. A guia, só embarca quem tiver a guia assinada pelo intendente pagador. Abram alas para a duquesa de cada mal. Abram alas para o agente alegre. A corte portuguesa embarca às pressas para o Brasil. Num cais afastado, um coche discreto não revela a importância dos passageiros. Não corram tanto! Vamos pensar que estamos a fugir! Calma, minha mãe. Querendo eu evitar as funestas consequências que se podem seguir de uma defesa, servindo só para derramar sangue... Tenho resolvido, em benefício dos meus vassalos, passar com a rainha minha senhora e mãe e com toda a real família para os estados da América. E estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até à paz geral. Vai de barismo! Levantar perros! Ah, mas este é um país de marmelada! E só na vela grande! Vai, príncipe dos mequecos! Eu sou Jerônimo e minha Santa Bárbara, que protejam vossa alteza. Velho babão! Lisboa, 29 de novembro de 1807, sete horas da manhã. As naus portuguesas e inglesas trocam saudações amistosas. Fugiram os velhacos para a terra dos macacos. Vieram os ladrões para a terra dos cagões! Os caras são covardes mesmo! Venceram a batalha, mas não ganharam a guerra. Portugal será melhor! Boa viagem, Don John! Au revoir, monsieur! Homens ao mar! Oceano Atlântico, próximo ao litoral da Europa. Com o vento soprando do sudeste, o comboio com a família real portuguesa foi obrigado a navegar para o norte e oeste. Desarmem o mastanel e as pernas! Vamos seguir só com a vela grande! O comboio está cheio de passageiros e as infiltrações começam a aparecer! Napoleão, não pode ser pior que isto! Não mesmo! Mas bons ventos aparecem e a frota pode rumar tranquila para o sul. Quatro navios ingleses escoltam a porte portuguesa ao Brasil. A próxima parada será em Cabo Verde. Mensagem da nau Príncipe Real, Almirante. O Príncipe Dom João decidiu ir para o Brasil sem fazer nenhuma parada. O comboio se divide. Uma parte vai direto para o rio, enquanto Dom João segue para a Bahia. Meados de janeiro de 1808. Ah, é sempre assim. Quando se chega ao Equador, é esta calmaria. Levam-se dez dias para percorrer 30 léguas, o que com bom vento se faz em dez horas. Pelo menos diminuiu o chacoalhar do navio. Mas a água está podre e não aguento mais beber vinho de péssima qualidade. Ai, e esse calor é equatorial na moleira? Falando em moleiras... A cabeça de Vossa Alteza está infestada de piolhos. O que estás esperando? Saca-me as pelas, tosas, tudo! Imprestável! Enquanto isso, na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói... São os ingleses? Não! É um brigo em português! Avisem o vice-rei! Excelência! Um brigo em voador traz notícias da corte. Três dias depois, metade do convoio chega ao rio. Então, não estamos em guerra contra a Inglaterra? Não, senhor Conde dos Arcos. Estamos mais unidos do que nunca. E vamos declarar guerra à França. Precisamos preparar o rio para receber a corte. Limpar a cidade, alojar os viajantes, estocar alimentos... Quantas pessoas o senhor calcula que virão? De cinco a dez mil almas. Mas, no fundo, ninguém sabe. Devia ter mais de dez mil almas. Do jeito que ela embarcaçou nessa balotada. E digo mais, pobres almas. E pior, uma delas era de eu. Mi marido me paga! Venha cá, meu rei. Salvador, 22 de janeiro de 1808. E vem o príncipe, a princesa, a rainha e mais um mundarel de gente, não sabe? Oxe, mas será que vão ficar em Salvador? Ou vão descer para o rio? Ah, depois que o príncipe conhecer Salvador, não vai querer saber de outra terra, não. Vão para casa. Tem que ficar bonita para receber a corte. Mas como é que chegam assim sem avisar? Não vai dar nem para preparar uma festa decente. Mande desocupar o palácio e a casa de relação. A cidade de São Salvador, que até 1763 havia sido a capital da América Portuguesa, se prepara às pressas para receber os ilustres visitantes. Esta terra é uma maravilha, digna de vossa majestade. Se tivéssemos sido avisados antes, vossa majestade teria uma recepção inesquecível. com os quitudes da terra, a caraxé, a bará. Fica, meu rei. Mas sou o príncipe urgente, pois não? E não te preocupe, senhor conde da ponte. É fácil perceber que a gente é boa, a cidade é formosa e a comida nem se fala. Mas é um pouquinho apimentada, eu diria. Adulador, quanta rasgação de seda. Ai, que calor. Será que o príncipe vai abrir os portos, Lisboa? Já entreguei o memorial ao governador. Agora temos que aguardar. Veja, meu rei, os navios estão cheios de mercadorias e não podem zarpar. É verdade. Eles só podem ir da colônia para a corte por ordem minha. E Portugal está nas mãos dos franceses, sabe-se lá até quando. Eis aqui um memorial, Alteza. Em nome do comércio baiano, suplicando a vossa alteza a liberação dos navios para outros países. Portugal proibia as colônias de fazerem comércio direto com outros países. Dom João atende ao povo baiano e em 28 de janeiro decreta a abertura dos portos às nações amigas. Que sejam admissíveis nas alfândegas todos e quaisquer gêneros. Das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa. O que Dom João concedeu era, na verdade, inevitável. Com a península em guerra, os produtos precisavam encontrar outro canal de exportação. E o tratado secreto com a Inglaterra obrigava Dom João a abrir algum porto no Brasil só para os ingleses. A única nação amiga com quem se podia comercializar era a Inglaterra. Mas a Cartarrégia abria os portos para todas as nações que, em breve, iriam concorrer com os ingleses. Antes de zarpar para o rio, Dom João ainda cria uma escola de cirurgia. Autoriza fábricas de vidro e de pólvora e uma companhia de seguros. Oh, não, meu irmão! Fica, meu bem! Fica! Fica, meu bem! Fica! 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 Ah, é príncipe, hein? É povo muito hospiteleiro esse de São Salvador, hein? Mas não posso ficar. O dever me chama na capital. Ai, o meu Portugal. A essa hora as tropas do Napoleão devem estar a judiar na terrinha. Ai, meu São Jerônimo, que a proteja. Olha a corte aí, gente! Rio de Janeiro, 7 de março de 1808. É o Terramoto! Somos ingleses! Somos franceses! Mas eu não mandei fazer a proclamação avisando o povo da chegada da corte. Ah, tem um aviso pregado na porta da Sé. A artilharia dos fortes e das naus de guerra recebe com alegria a família real. O Rio, apesar de ser a sede do vice-reinado, não era uma cidade tão rica como o Salvador. As tapeçarias procuravam disfarçar a simplicidade das casas. As festas prosseguem por nove dias e nove noites. Mulher, estamos feitos. Com a vinda do príncipe, vou me tornar fornecedor da casa real. Espero que o príncipe seja melhor pagador que o vice-rei. Ora, se não pagar, serei credor da coroa, o que não é de se desprezar. Nossa posição social vai mudar para melhor. Você será convidada para os bailes da corte. Seremos barões, viscondes, marqueses. Eu, marquesa? Pagando ou não, mal posso esperar para fazer favores ao príncipe. O senhor tem 24 horas para deixar sua casa para dar abrigo aos membros da comitiva do príncipe real. Assim se resolvia o problema de encontrar habitação para os milhares de portugueses recém-chegados. Olha lá, mais uma propriedade real. O porto do Rio de Janeiro não estava preparado para receber de um dia para o outro navios do mundo inteiro. Quanto movimento! Não para de chegar e sair navio. É que agora os navios de Londres, África, Oriente e até da Oceania vêm para o Brasil sem precisar passar por Lisboa. As mercadorias estrangeiras estão a preço de banana. E o preço da banana foi para as nuvens. É a lei da oferta. Os navios que partem querem encher os porões com produtos do Brasil. Falta açúcar, banana, fumo, café. E o preço aumenta. Os aluguéis também subiram. Puderam. O rio está entupido de gente. E não pare de chegar a Portuga. E eu que achava que com a venda da corte viveria que nem rei. Os produtos brasileiros estão caros. E os importados não nos servem. O que é que eu vou fazer com patins de gelo? Vou transformá-lo em maçaneta de porta? O Brasil é mais da Inglaterra do que dos portugueses. E o povo brasileiro, como é que fica? Uma corte brasileira com certeza. Rio Doce, sul da Bahia. Os ataques dos índios atrapalhavam os planos da coroa de navegação dos rios. Uma carta régia do príncipe decreta que... Havendo demonstrado quão pouco útil era o sistema de guerra defensiva... Deveis considerar principiada contra estes índios antropófagos... Uma guerra ofensiva sempre e todos os anos nas estações secas. Os conflitos entre portugueses e os povos indígenas perdurariam por muitos anos. Enquanto isso, na sala do trono, Dom João recebe seus súditos para a cerimônia diária do beijamão. Mas é assim, tudo misturado? É, na fila do beijamão, pés de mulato pisam em calcanhares de general. Vossa Alteza, eu era secretário em Lisboa e agora eu e minha família passamos fome. Fique tranquilo que sua Alteza vai lhe arranjar um carguinho na dispensa real, hein? Ah, dona Francisca, como vai a saúde, hein? O príncipe se recorda do meu nome. Conheço todos os meus vassalos. Então, já libertaram o teu filho? Continua preso, Alteza. O pobrezinho não fez nada. Pois vais levar uma carta minha ao Major Vidigal. Ah, Deus, que perda de tempo. Precisas ver a casa que me arranjaram, o lixo. Cheira mal como um pântano. Ah, e o calor? A cidade inteira fede. Pior que o pior dos bairros de Lisboa. Pior que a alfama. Se para uns lhes falta moradia decente, outros não podem se queixar. Como em Portugal, Dom João ganhou nos trópicos um refúgio afastado da corte. Até meados de 1700, o bairro de São Cristóvão era uma próspera fazenda da Companhia de Jesus. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e confiscou os seus bens, a terra foi retalhada em lotes. Um desses lotes foi parar na mão do judeu convertido ao catolicismo, Elias Antônio Lopes. Descendente de libaneses, ele ficou conhecido como o turco Elias. Uns dez anos antes da família real chegar ao Brasil, ele adquiriu uma grande residência no local mais alto da antiga fazenda, dando de presente a Dom João em 1809. É, muito generoso esse Elias, hein? Só peço, Alteza, uma pequena compensação pelas reformas e uma modesta mensalidade para a conservação. É justo. Além de uma excelente pensão vitalícia dada pela corte, Dom João o nomeou o cavaleiro fidalgo da Casa Real e corretor da Casa Adjunta do Comércio. Como no castelo de Mafra, em Portugal, Dom João tinha achado uma morada perfeita. A cerca de cinco quilômetros do centro do rio estava a Quinta da Boa Vista. Ah, e a vista é boa mesmo, é? De cor. Lindíssima. Eu, Debré, pintava na corte de Napoleão, mas quando ele caiu a coisa não ficou tão boa para o meu lado. Agora estou pensando em deixar a França com os meus amigos artistas para pintar minhas aquarelas no Brasil. Mas isso só quando nossa história chegar em 1816, e um dia ficaria famoso. Aventou! Uma igreja, um jardim e muitos títulos. Ora, pois. Rio de Janeiro, Horto da Fábrica de Pólvora. Oh, padrinho, prova esta cana, padrinho. Hã? Docinha, hein? Mais doce que a cana comum. É a cana de caiena. Cana caiena? Que engraçado. Daí vem a cana caiena. O governador da Guiana mandou para comemorar nossa vitória sobre a França. Conquistar a Guiana francesa era uma ideia antiga. Assim que chegou ao rio, Dom João declarou guerra à França. Mas eles lá e eu cá, hein? As forças luso-britânicas desembarcaram em Cayena, capital da Guiana francesa, no início de janeiro. Vamos! Depois do combate, o governador francês rendeu-se em 1809. Foi a vingança de Dom João contra Napoleão. Além da cana, o governo da Guiana francesa enviou também a noz-moscada, o cravo da Índia, a caramboleira, o avacateiro e a fruta-pão. Essa nossa vitória sobre a França rendeu frutos mesmo, hein? O horto foi uma criação do chefe da fábrica de pólvora que Dom João transformou em Jardim Botânico em 1811. Ele foi inspirado nos moldes do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, onde já se colecionavam plantas do mundo inteiro e se faziam experiências para fins econômicos e medicinais. Em 1810, quando se tentou plantar o chá de Macau, uma colônia de 200 chineses foi trazida para auxiliar no cultivo. Enquanto isso, no passo... Majestade, os músicos da Capela Real trazem um pedido à Vossa Alteza. Ah, os meus músicos! Como tem passado, hein? Alteza, são todos músicos portugueses da melhor categoria. Não podem ser regidos por um padre mulato que nunca saiu da colônia. Mas que o Zé Maurício é bom, é bom sim. De fato, o mestre de Capela da Catedral da Sé, padre José Maurício Nunes Garcia, encantou Dom João, amante da música sacra. Ai, ai, mas sua música é celestial. José Maurício compôs cerca de 70 obras na época em que foi mestre de Capela. Dom João gostava tanto dele que o condecorou com a Ordem de Cristo. Mas eis que chega à corte em 1811 o compositor Marcos Portugal. Ele é o músico português mais célebre do nosso tempo. Ele tem obras apresentadas por toda a Europa. É verdade. E tem mais, Alteza. Esse padre José Maurício ainda por cima tem três filhos. É um escândalo. Ai, é. Tens certa razão. Três? É demais. Dom João acaba cedendo e substitui o brasileiro pelo português. Padre José Maurício, porém, continua compondo e sendo custeado pelo governo. Extra, extra! Marcos Portugal é nomeado mestre de Capela da Catedral da Sé. Esse Dom João, sempre protegendo seus patrícios. E o que é que isso me importa? Vê aí se saiu a minha nomeação. Em 1808 sai o primeiro jornal publicado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, dirigido por Freite Borcio da Rocha. O jornal funcionava como um órgão oficial do governo, onde se publicavam decretos e notícias de acordo com a vontade da corte. Seja por meio dos jornais ou em grandes eventos na corte, eram muito frequentes nomeações e concessões de títulos no período joanino. Além dos nobres trazidos na bagagem no tempo em que ficou na colônia, Dom João nomeou 11 duques, 38 marqueses, 64 condes, 91 viscondes e 31 barões. O senhor sabe com quem está falando? Com o barão de grandes coisas. Eu sou marquês. Com decorações, recebi algumas das próprias mãos de Dom João. Mas eu não encantava a todos. O bispo Dom José Caetano Coutinho, responsável pela Capela Real, estava determinado a afastar os músicos brasileiros. No meu caso, era um desgosto ainda maior para ele ver entrar em sua capela uma pessoa com um defeito físico visível. Que defeito? Minha cor. A colônia que virou metrópole. Gabinete de Dom Rodrigo, Rio de Janeiro. Dom Rodrigo, o amigo dos ingleses, tornou-se o ministro mais forte de Dom João. Sua pasta era de guerras e estrangeiro, mas ele se ocupava de muito mais. Lembre-me de sugerir ao príncipe a isenção de impostos para importação de máquinas. Precisamos importar plantas exóticas e adaptá-las ao Brasil. Não de trazer de Lisboa todos os mapas da colônia. Sem eles, eu não posso planejar estradas. Dom Rodrigo também participou do decreto que permitiu finalmente a instalação de fábricas no Brasil em 1808. Desejando promover a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a revogar qualquer proibição a este respeito no Estado do Brasil, que seja lícito estabelecer todo o gênero de manufaturas. Mas o fim da proibição não basta para que uma nação se industrialize da noite para o dia. Alteza, os cofres reais estão se esvaziando. Tantas melhorias, gastos e empregos estão acabando com o erário. E os impostos? Uma terra tão vasta e rica? A arrecadação das províncias é insuficiente e irregular. Precisamos conseguir entradas de capital. E assim, Dom João assina o decreto que cria o Banco do Brasil, que só entra em vigor um ano depois. Mas ainda faltam ao Brasil trabalhadores preparados e meios adequados de transporte, laboratórios, fornecimento de água e esgotos. O regime de escravidão não era mais tão rentável quanto antes. O alto custo de um escravo daria lugar, no futuro próximo, à força de trabalho do imigrante europeu. Dom Rodrigo, a Grã-Bretanha exige, sem negociação, que todos os monopólios sejam suspensos no Tratado Comercial. Exige? Num acordo, ambos os lados devem ceder. Não posso taxar em 15% os artigos ingleses, enquanto os nossos pagam 16%. Alteza, a Inglaterra espera ser recompensada pela proteção durante a travessia de Portugal ao Brasil. Mas eu já condecorei os almirantes e até a chácara. Smith, eu dei. Este tratado é leonino, um absurdo. Dom Araújo está fora do ministério desde que chegou ao Brasil e não pensa como Dom Rodrigo. Alteza, os ingleses querem entrar com qualquer produto manufaturado em nossos portos. Isso seria desleal com nossos produtos. É, Dom Araújo, talvez seja melhor não assinar. Havia apenas um assunto em que o príncipe era irredutível. Hum, com os escravos não se mexe, ah? Dom João temia desagradar traficantes, donos de engenho e mineradores, pois todos lucravam com tráfico. Em 1807, o parlamento inglês abole o comércio de escravos na Inglaterra e começa a pressionar outras nações. É chocante aos olhos de Deus contemplar nossas criaturas irmãs em cativeiro, expostas nuas e vendidas como gado. Mas as nossas colônias ficarão em desvantagem. Nossos concorrentes continuarão usando mão de obra escrava. Então todos os países deverão abolir o tráfico. Alteza, os Estados Unidos e a Dinamarca não traficam mais escravos. É uma tendência mundial. Bem, então que seja bem gradual. De fato, ainda ia demorar muito para se conseguir algum progresso na questão dos escravos. Só em 1850, 24 anos depois da morte de Dom João, é que o tráfico foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz. É, e a bisneta de Dom João, Princesa Isabel, só assinou a Lei Áurea em 1888, abolindo de vez a escravidão no Brasil. Mais de 10 milhões de negros africanos foram trazidos para as Américas. E se antigamente nós lutávamos pela liberdade, hoje brigamos por uma sociedade mais justa. É, lidar de negro é difícil. O reino de Hanover abre mão do ducado de Lauenberg em troca do bispado de Munster. A Inglaterra devolve as Índias Orientais, mas fica com Malta, Trinidad e Cabo da Bogo Esperança. O modesto Portugal, com seu regente exilado na colônia, não tem muito poder de barganha no meio das potências. Vai ser difícil conservar a Guiana. Tentemos ao menos obter de volta a Olivença. E a Inglaterra continua nos pressionando para acabar com o tráfico negreiro. E eis que surge Toléran, ex-chanceler de Napoleão e amigo de Dom Araújo, o ministro afrancesado de Dom João. Se me permite um conselho, as reivindicações do seu príncipe teriam mais força se o Brasil fosse elevado a reino. Assim, ele seria novamente um monarca em seu trono. Assim, o Congresso reconhece Dom João como príncipe regente do reino de Portugal e do reino do Brasil. Que o Estado do Brasil seja elevado à dignidade e denominação de reino. E que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil formem um só de agora em diante. Na prática, o Brasil já tinha deixado de ser colônia com a vinda da corte. Mas agora era oficial. É reino tanto quanto Portugal. E ainda mais, é a sede da coroa. E Dom João vai tomando gosto pela terra. Mas não é só de alegrias que vive o reino do Brasil. A rainha morreu! Carlota, Joaquina e Dom João têm um novo desafio. Assumir o papel de rei e rainha. Em meio aos rituais fúnebres, chega da França um navio carregado de pintores e arquitetos. São artistas que serviam a Napoleão e agora pedem asilo ao rei do Brasil. Essas malas são suas, Debré. Dom Araújo, ministro e conselheiro do rei, achou que era uma boa oportunidade para afrancesar a corte. E vem bem a calhar com os planos da coroa em criar uma escola real de ciências, artes e ofícios. Ora, o pleno desenvolvimento de um reino depende também do estudo das belas artes, com aplicação nos ofícios mecânicos. Eram artistas com habilidades diversas, liderados por Joaquim Lebreton, o arquiteto Grandjean de Montigny, os pintores Debré e Tonnet, os escultores Irmãos Ferrez e muitos outros. Fazem retratos, medalhas, prédios e monumentos que embelezam a capital do reino, o Rio de Janeiro. Mas a academia, aprovada em decreto, custa a sair do papel. Faz cinco anos que chegamos e até agora nada. É, Tonnet. E esse novo diretor português que nomearam para a academia? Debré, você acredita que eu ainda não consegui falar com ele? Mas ele já fala mal de nós para todo mundo. Nem na corte de Napoleão passávamos por isso, Montigny. Depois de muita rivalidade entre portugueses e franceses, a Academia Imperial de Belas Artes é inaugurada em 1826, quando Dom João não estava mais no Brasil. Debré inovou, pois não pintou apenas a nobreza. Retratou também os escravos, os índios e os populares daquele período, fazendo um verdadeiro registro do cotidiano do país em que ele viveu 16 anos. Ah, quando cheguei, confesso, fiquei espantado. Pensa que foi fácil lidar com uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumado? Eu que pintava no estilo neoclássico, o ideal grego de perfeição, tive dificuldade com a luz dos trópicos. Depois fui me acostumando. Creio que é movido pela curiosidade. Curiosidade pelo exotismo das paisagens. Pela diversidade dos hábitos e costumes deste povo. Ah, foi a viagem mais pitoresca que fiz em minha vida. Casamento Arranjado, Sonho Frustrado, Viena, Áustria, 1817. Oh, é o corpígio do embaixador de Portugal. Sua excelência, o embaixador extraordinário de Dom João VI, Marquês de Marialva. Venho em nome do muito alto e poderoso senhor de Portugal, do Brasil e de Algarves, suplicar ao muito alto e poderoso senhor dos reinos da Áustria e da Hungria a graça de conceder a mão da sereníssima arquiduquesa Maria Leopoldina Josefa Carolina ao príncipe Dom Pedro de Bourbon e Bragança, herdeiro do trono português. Eis a efígie do seu futuro consorte. Oh! Que bonito! Dona Leopoldina casou-se à distância através de procuração. Seu irmão Carlos fez o papel de Dom Pedro na cerimônia. Eu sempre disse que um dia queria ir para a América. Os brasileiros e principalmente os índios estão mais próximos da natureza e são menos corrompidos. Ai, espero encontrar um novo mundo, menos corrupto. Li tudo sobre o Brasil, estudei seus mapas, sua história e sua língua. Além das damas de honra e outros serviçais, Dona Leopoldina leva uma equipe de artistas e cientistas como o pintor Thomas Ender, o zoologo Netterer, o botânico Paul e os naturalistas Spix e Martius. Não vejo a hora de me deparar com este exótico mundo. Meu marido é bonito como o retrato que vi. Meu sogro tem uma aparência bondosa. Papai diz que tem excelente caráter. Já a minha sogra... Devo tomar cuidado. Não se pode dizer que o casamento de Leopoldina com Dom Pedro tenha sido dos mais harmônicos. Nas cartas à irmã, Leopoldina escrevia que não era amada e que engolia tudo em segredo. Dom Pedro saiu à mãe no gênio explosivo e na sensualidade. Leopoldina teve que tolerar as várias aventuras amorosas do marido. O nível cultural do príncipe também deixava a desejar. Sua educação se resume às artes militares e à música. Já Leopoldina era praticamente uma cientista amadora. Gostava de botânica e mineralogia. A paixão pelos cavalos era uma das poucas coisas que tinham em comum. Leopoldina cumpriu com zelo seus deveres de estado. Deu ao príncipe quase um filho por ano, até sua morte, em 1826, aos 29 anos. Nossa vida realmente era muito limitada. Eu, que fui uma imperatriz, não podia fazer tudo o que era de minha vontade. Imagine as outras senhores que viam a vida através de treliças de madeira colocadas na janela e só saíam pra ir à igreja. Ah, Leopoldina. De ti, eu não tenho o que reclamar. Mas pena que eu não posso dizer o mesmo. Que disse? Nada, minha querida sogra. Você sempre foi bondosa e devota a meu filho Pedro. Quando ele proclamou a independência, você foi nomeada chefe do Conselho de Estado e regente interina de Brasília, com poderes legais para governar em sua ausência. Uma oportunidade é tanto para uma mulher na minha época. E isso eu tenho que concordar. Sem perder a majestade. Rio de Janeiro, 6 de março de 1818. Aceito. Aceito. Para a serenidade dos meus povos, ah. Real, real, real. Pelo muito alto e muito poderoso senhor, rei Dom João VI, nosso senhor. A aclamação de Dom João VI, o tornando oficialmente rei, foi comemorada o ano inteiro com missas, manobras militares, danças e representações teatrais. Os festejos prosseguiram por oito meses, com cortejos de carros alegóricos no campo de Santana, douradas e cavalhadas, antecipando os desfiles de Carnaval do Rio cem anos depois. Essa apoteose marca o apogeu do reinado de Dom João VI no Brasil e o começo do fim. Enquanto isso, em Portugal. Nós temos um rei chamado João. Faz o que lhe manda, come o que lhe dão. Depois da fuga da família real, a França toma Portugal e cobra pesados impostos de guerra. Depois, vem a Inglaterra ditando as regras com o governo provisório. E o comércio, quase todo desviado para a ex-colônia. O povo português tem ou não tem razão para estar revoltado, ora pois. O bregança não está nem aí, praterrinha. No ano em que a Revolução Pernambucana agita o Brasil, uma conspiração é delatada em Lisboa. Ao mesmo tempo que o levanta em Recife? Peresford, o marechal britânico que governava Portugal enquanto a corte permanecia no Brasil, enfrenta uma rebelião, mandando enforcar os oficiais rebeldes, inclusive um dos líderes, o general Gomes Freire. Peresford vai pessoalmente ao rio alertar D. João. Majestade, Portugal está à beira da revolução. Lord Beresford, custo a crer que os corações de meus súditos portugueses sejam ingratos a ponto de se rebelar contra a minha real pessoa. Meu conselho é que a Vossa Majestade, ou um de Vossos filhos, vai acalmar os ânimos e mostrar autoridade, antes que o país pegue fogo. De volta a Portugal, Beresford nem pôde desembarcar, sendo destituído de suas funções. A Revolução Liberal já havia estourado. As más notícias chegam ao rio. Os portugueses estão se organizando para escrever uma nova Constituição. Pedem também o regresso de Vossa Majestade. Mas voltar logo agora? Já não gosto mais do seu rei? Querem o que foi feito na Espanha, Majestade? O rei espanhol teve que engolir uma Constituição para continuar no trono, abrindo mão de parte de seus poderes. E o que achas que devo fazer, ó Vila Nova? Vossa Majestade não deve deixar o rio. Receba as queixas e depois mande um representante a Lisboa. A novidade chega ao rio e se espalha pelo Brasil. Estourou uma revolução no porto. Vão escrever uma nova lei em Portugal. E o rei vai ter de obedecer a ela. Eles é que estão certos. Aqui não. A vontade do rei é a lei. Mas a vontade do rei está num daqueles dias de indecisão. Mas Vossa Majestade tem certeza. Não deve ir. A pressão é grande. Situação delicada. Ai, eu não tenho certeza. Ai, Jesus, vou ou não vou? Mais uma viagem? Rio de Janeiro, dezembro de 1820. O conde de Palmela vem de Lisboa a assumir a pasta de negócios do exterior no rio e traz uma visão bem mais realista que a do rei. A revolução é inevitável, Majestade. E na escala que fiz em São Salvador, percebi que o espírito dos novos tempos já chegou ao Brasil. Então, você acha que o rei deve fazer a vontade de Lisboa? É ceder para ganhar. Vossa Majestade deve ir pessoalmente a Portugal para que, com o vosso prestígio, tente conduzir os debates para estabelecer uma monarquia constitucional. Antes que façam uma revolução mais radical. A República? Obrigado, Palmela. O rei vai refletir sobre o assunto. Mas Dom João se inclina à opinião de Vila Nova, Portugal e outros conselheiros, decidindo enviar Dom Pedro para ouvir o povo português e levar ao rei as reformas. Mas Vossa Alteza não deve falar nada de Constituição, mas sim sobre melhoramentos. Os acontecimentos não esperam a decisão real. Em Salvador, uma junta de brasileiros e portugueses declara apoio à Constituição em curso em Portugal. Adai, seu absolutismo! Viva a Constituição! E ai Deus que não venha obedecer as nossas multadas jurando possuamente a Constituição. Nós comerciantes portugueses não exportamos mais quase nada para as colônias. Nossos impostos são mais altos que os dos ingleses. E as cidades estão destruídas após as inúmeras batalhas. Queremos liberdade de imprensa, um novo colo com o civil e um bando português. Não vamos mais nos submeter às decisões de um rei que deixe o seu trono às bocas. Portugal é nossa! Ô bregança, Portugal não é tua quinta, não. Agora, quem manda é o povo. Portugal é nossa! Adeuzinho. No gabinete real no Rio de Janeiro, Dom João continua sendo pressionado a voltar para Portugal. Ele não perde tempo. Assina o decreto real de 18 de fevereiro de 1821, convocando representantes de todas as colônias para defender os interesses da coroa, deliberando a ida de Dom Pedro a Portugal. Examinem e consultem o que dos referidos artigos for adaptável ao reino do Brasil. Essa é boa! O rei quer escolher qual parte da Constituição lhe agrada mais? O rei tem que obedecer as leis que serão escritas em Lisboa. Dom Pedro, avisado com antecedência da rebelião, tenta ler um decreto do rei. O rei, meu pai, declara aderir e adotar para o reino do Brasil a Constituição portuguesa. Salvas as modificações que as circunstâncias locais tornarem necessárias. Não basta! É preciso jurar a Constituição que está se fazendo em Lisboa sem restrições. O príncipe leva as exigências das tropas para Dom João. Há um mês, Dom Pedro só pensava em música e cavalos. Estaria ele pronto para assumir a dianteira dos acontecimentos? Horas depois, Dom Pedro traz o novo decreto do pai. E o novo ministério de doze homens nomeados por nós? Meu pai aceitou. Então jure! Juro em nome de eu, rei, meu pai, meu senhor, observar, guardar e manter perpetuamente a Constituição, tal qual se fizer em Portugal. Viva Dom João! Viva o rei! Viva! Viva Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Já juraste por mim, filho. Por que deu-lhe? Os revoltosos só vão se convencer com a vossa presença. Tem certeza de que eles vão respeitar a minha real integridade? Ai, filho, vai que me cordem a cabeça. Viva Dom João! Viva o rei! Viva! Viva! Viva Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Juro, juro observar a Constituição, tal qual se fizer. Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Viva! Atenção do rei! Como ser um monarca sem ser absoluto? Não vejo outro jeito! Devo voltar à terrinha! Como vai ficar o Rio sem Dom João? Concordamos com a Constituição, mas Dom João deve ficar no Brasil. Será que Dom Pedro vai dar conta do recado? Não sei, mas o rei já deu conta de pegar todo o dinheiro Vamos logo, Carlota Até que enfim eu vou para uma terra de homens Daqui não levo nem o pó Dom João se despediu em um constrangido beijamão E embarcou no dia 24 de abril de 1821 Levando cerca de 3 mil pessoas E 50 milhões de cruzados do Banco do Brasil Esta foi a aventura do rei que fugiu para conservar a coroa Gerando alguns benefícios para a terra que o recebeu Em Portugal, Dom João terá que se conformar Com um novo papel de rei constitucional E dividir o poder com os representantes do povo No Brasil, Dom Pedro fica com o desafio De administrar um país sem fundos Com crises políticas e desavenças Que levariam a independência um ano depois Sob sua liderança Pedro, se o Brasil se separar de Portugal Antes que seja para ti que me has de respeitar Do que para algum desses aventureiros De certa maneira, devemos a nossa emancipação A um rei bonachão e astuto Que gostava de música, sombra e água fresca Ah, vou sentir soldados desta terra Se fosse por mim, eu ficava Mas Vossa Majestade, neste momento histórico Não está com todo esse poder Realmente não deixei o Brasil na melhor das situações Pois o ouro parou de circular Muitas casas de comércio faliram E ideias anárquicas começaram a surgir Que meu filho Pedro saia bem desta Pior do que isto, só que me aguarda em Portugal Bem feito Está com medo, é? Seu burra-butas Ah, Napoleão Você está aí, é? Pois saiba que tu foste o grande causador disto tudo Não tenho culpa Se fugir é sempre sua única solução Não tem pulso firme para resolver seus problemas como ele Desculpe interromper Mas Vossa Majestade teve pulso firme, sim Para raspar os cofres Não deixando um tostão para nós brasileiros Assuntos referentes ao Brasil Agora faça o favor de tratar com Dom Pedro, viu? Ah, se o filhinho agora quer ser imperador? Família insolente Ah, mas tenho que admitir que Dom João foi o único que me enganou Então, o revoar Adeusinho, viu? Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino Para serem fiéis à história o máximo possível Esta é a ilustração do Porto do Rio de Janeiro E esta é uma obra de Debré Retratando o momento da despedida